Substituível, eu diria, fenomenal, feroso No sensor de movimento, eu vendo dois, 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 dois Você ficou indo e voltando pra sair do duto, né, mano? Foi ótimo, mano Caralho, a Miau reclamou com tanta contundência que eu até achei Foi ótimo, mano Sim, mano, foi mesmo, velho Foi bom Se ficar aqui na minha, sério mesmo Se ficar aqui na minha, meu irmão Eu já vou, já vou, velho Se ficar andando do meu lado, eu já vou, mano Tapar, né, ratão Andar do meu lado é só o ratão, velho Só o ratão que anda do meu lado, velho Ô, Charles Oi Você lembra quem foi o último a entrar na elétrica? A galera que tava na elétrica, a luz acendeu Quem que foi o último a entrar na elétrica? O BT, eu sei que não foi Eu não, eu cheguei depois, eu cheguei atrás Eita, BT, eu ia falar que não era você Mas agora eu falei Na verdade, o último não tem como eu ser Porque a Ná tava atrás de mim, né, Ná? Atrás? O que é isso, Felipe? Eu tava na sua frente, mano Ia falar que não era você Ô, Ná, você veio da onde, Ná? Você tava atrás de mim por um pouco Eu vi lá no Shields Eu vim lá no Shields, mano Vim no Shields? É, eu também Inclusive, é... Você viu ela, Gal? O Gal passou por mim pelo BT, mano Tava escuro, mas eu acho que eu vi sim, velho Eu nem falei onde que o corpo tava Eu cruzei com o Gal ali depois do Shields, mano Então, onde o corpo, Gigi? Então, rei O corpo tá ali na storage Sabe aquele redondão da storage? Na parte de cima, né? A gente veio pela de baixo, velho E aí eu entrei com o Charles na elétrica E depois eu vi entrando o Dance Eu vi entrando o BT, Ná, aquela galera Veio o Bond Eu não tô na elétrica, não, velho Eu não tô na elétrica, não Não, o Gal eu não vi Eu vi o Dance, eu vi o BT Eu vi a Ná e eu vi o Charles Rude, você tava na direita Isso, então, mano Eu tava no Shields Cruzei com o Gal ali Continuei ali, comunicação, continuei E aí tava fazendo alavanca nos storage Alavanca, Rude? Não, mano Tô dando aula Rude, sabe por que a gente sei que é você agora? Não tem como fazer alavanca, assim, no começo do jogo, velho Como não tem como fazer, mano? Você tá louco? Tem sim Tem sim Não, é a primeira da cafeteria, velho Tô suando Vai que é novo Tem sim, mano Não, não tem, não tem, não tem, Gal, não tem É a cafeteria primeiro O SBT, sabe qual é o problema, mano? O SBT tá me perseguindo o jogo inteiro Porque eu errei a calma no último jogo Não tem, BT, não tem Não tem Galera, a primeira alavanca A primeira alavanca ou é na cafeteria Você tá falando do lixo ou é no A2 superior? Ou você tá falando de outra alavanca? Só tem ela Não tem outra alavanca Só tem essa alavanca Mano, olha só Calma, vamos lá Vamos respirar aí Eu já tinha feito A2 Aí eu desci, fiz Shield Aí cruzei com o Gal Cruzei com o Gal, mano Aí Gal Não, assim pode ser Cruzou Cruzar, meu irmão Cruzar, todo mundo cruza Tem gente cruzando nessa hora, mano Mas foi um pouco antes, mano Como fazer o lixo Abraça, Rudy Foi no Corrido Pra voltar, eu volto em mim mesmo, então Ô Rudy Ô Rudy Mano, eu vou esquipar, velho Deixa eu te ajudar Eu vou esquipar, mano Eu acho que ele pode ter feito Na outra alavanca Eu não lembro, cara Eu não lembro Eu tô com a cabeça, mano Eu tô com a cabeça, eu tô cansado Resultado é errado É o que eu tô falando, mano O que eu tô falando, mano O que eu tô falando é a especialidade de brasileiro É, é verdade E ao menos Não fala essa merda aí Que eu vou executar você Quem esquipou, hein Quem esquipou? Imita o craque Neto aí, por favor, velho Ô, fala a verdade Se fizeram merda mil, meu irmão É muito igual, mano Apareceu a wait for Tomahawk Beleza Tomahawk nós já sabe que não é, velho É, eu nunca tinha visto esse waiting for, tá ligado, velho? Nunca tinha visto, velho Tá, é um negócio que eu nunca tinha pegado fila ali, velho Tem uma primeira vez, né? Ratão, ratão Ratão Eu vou morrer agora, ó Que merda, hein, velho Ó, não é o Tomahawk Não é o Tomahawk Que merda, hein, velho Esse meta aqui era novo, viu, velho Esse meta aqui era LGD Esse meta aqui Cara, pode falar, velho Não, vai lá, por favor Esse meta ele judia tanto, velho Que eu fiquei com dó de ti Pode falar, velho Não, fala, rei Os mais velhos primeiros Tá, beleza E vocês sabem que eu tô sem muita play de fazer, né? Agora eu tô no meta que é o seguinte É o do assassino da... É o assassino do duto ali da elétrica Em que ele mata o cara primeiro Só que ele não dá clear, tá ligado? É o assassino que ele não é o da limpeza E aí o que que fez? Apagou a luz Eu já tava meio que dentro da elétrica E aí eu me escondi no cantinho ali perto do duto Quando acendeu a luz O dente tava saindo do corpo pra ficar o duto, velho Ele é bom, ele é bom Ele é bom, mas olha só Posso me defender ou vai todo mundo votar em mim? Cara, você pode se defender Mas a risada dele foi tão verdadeira Foi o esôfago dele Você tinha que ver ele voltando Tentando voltar pro corpinho, tá ligado, velho? Tudo que eu fiz Entendeu? Tudo que eu fiz Ele foi bem ligeiro Tudo que eu fiz Eu tava lá fazendo Tem umazinha que você tem que botar pra cima, né? Tava fazendo essa questzinha Quando eu voltei Ele tinha matado e reportou Ele fez exatamente o que eu tava fazendo, tá ligado? Ô, Dence, eu vou te falar um negócio, cara Não, não, não Vou te falar uma parada Se você tivesse falado qualquer outra coisa Mas você acusou o cara que deu a risada verdadeira do esôfago Ah, aquela risada de verdade, né? Mano, pensanha que é difícil eu conseguir fazer um meta diferente, tá ligado, velho? É difícil, velho Caramba, Dence, você ainda votou no Gal, Dence? É ele, rei Mano Porra, o Dence Nunca Fala Rindo Foi a primeira música Mano, agora eu não sei quem é o outro, velho Agora eu não sei quem é o outro Essa daí você pode anotar, hein, velho Essa daí você pode anotar Que é um meta diferenciado O cara acha que ele é o primeiro Porque se não tá ali alguém Tu fica aqui, velho Tu fica aqui só esperando, velho O bicho foi pegar o Doutor Já tinha alguém lá, velho Que mancada, né, velho Agora a gente precisa descobrir quem é o outro, velho Agora a gente precisa descobrir Ratão Mas precisa descobrir quem é o outro O cara ainda tentou, velho Ele tentou roubar o meu meta Como se fosse dele, tá ligado? Oxi Né, Ratão? Eu não sei quem foi que reportou Mas eu já sei quem foi É, que antes vocês estavam Você tem informação, Peçanha? Tenho, tenho Eu tô ficando bom nisso, hein É da hora as câmeras, né, Peçanha? É da hora, né? É que eu cansei das câmeras Tem um pessoal que tá saindo da navegação Sem nunca ter entrado Opa, Peçanha Já acusa Vou até dar a chance da pessoa se manifestar aqui Pra não ficar ruim Olha, Peçanha estava na navegação Estava dentro da câmera, né, Peçanha? Estava Eu estava na porta O Gal tirou o impostor Ou é Charles, ou é Nazinha? Eu não sou Porque eu reportei E eu não sou Eu também não Obviamente Ah, entendi É assim o critério de animação? Pois não, é porque falou tal coisa Então assim, eu perguntei Sobrou, não sei quem que é Não, mano Não sou eu não, velho E aí, Peçanha? Ó, o corpo do meu amigo BTO Grande BTO Tá ali na conta Ladinho da conta Hum, que inclusive tem um dutinho ali do lado Que dá lá na navegação, né, velho? Isso, isso, isso Ah, já até voltei Já até sei quem é, velho E aí, Gustavo, Peçanha? Aquele abraço, Nazinha Gustavo pra esse lado, Peçanha Ô, Nazinha Sim É... Não, calma, calma, calma Só quero que você repita essa frase, assim Pra mim, assim Só pra eu ver como é que seria o tom Da mentira, assim Fala assim Amor, não é nada disso que você tá pensando Só fala essa frase pra mim Amor, não é nada disso que você tá pensando, amor Não fui eu Não fui eu Caraca, caraca Caramba, Tiago Olha isso É duro, né, velho? É duro, irmão Arrida, arrisada Meu Deus Ah, se não acabar agora, fodeu Ah Gote, câmera man Gote, gote, gote Galera, é bravo Perdão, Nazinha Cara, eu falei assim na live, mano Tá alto esse nível Me tiraram errado de novo, hein, mano Eu falei assim, ó Eu falei assim, mano Eu vou matar o BT Porque eu já sei que eu rodei Só pra ter esse prazer Ele passou Ô, mano Eu tinha feito o bagulho Que eu falei, gente Eu tinha feito a alavanca lá Na Mad Bay Da Vieira Toma Halkigal Na Mad Bay Ia ser, mano Uma delicinha ali, velho Aquela que foi na minha aula ali Eu pensei que você ia fazer Double Kill também Cara, a hora que você vazou Eu falei, não Ô, Nazinha